Fiz um tratamento, né, e me atrapalhou muito. Foi pesado, né? Foi um câncer maligno no intestino, me deixou, assim, sequelas. Eu tenho hoje dificuldade pra andar, tem coisas que ficaram, pra falar, pro resto da vida. Entendi. Tipo, eu sinto muita dor também, tiro onda, mas também vou ficar, né, mano? Sim, sim. Tem que... bola pra frente. E eu fazia esse tratamento. Certo. Os médicos falam que a pandemia me ajudou no sentido que eu tive que ficar quieto, né, mano? Porque, mano... Se cuidar, né? Mesmo, é, com o Taíde é bom, porque o Taíde tem um circuito de shows que pega um público que é da época dele também, da época que a gente curtiu, e é muito... vai num Sesc, vai fazer shows em faculdades. É organizado, mas tem muita gente, mano. Tem muita gente. E aí, na situação que eu tava, debilitado, se pega um bagulho desse aí, de Covid aí, pra mim é caixão. Sim, com certeza. Eu fiquei muito afastado e eles respeitaram isso pra caralho, assim, tipo... Só a recuperação, né? É. O tempo que eu tenho que ficar parado, afastado. Um dia, um dia ou dois dias antes da minha cirurgia, o Taíde foi em casa, dar uma ideia, tá ligado? Tem muita gente, mano, ó... O Taíde uma vez falou um bagulho pra mim foda, mano. Porque, assim, meu estúdio era o estúdio dos irmãos, né, mano? Lotado. E ele ficava vendo o bagulho. Geralmente, eu falo que foi um amigo que falou isso, mas foi o Taíde que falou isso pra mim. Sim. Ele teve uma visão que ele falou assim, que é, P.U., dia que você se organizar e passar a trabalhar direito, cobrando os valores justos e tal, você vai ver se essa galera vai ficar aí. Porque você não tem amigo, cara. Você tem estúdio. Pode crer. Não vai ninguém lá, velho. Só quem vai lá é cliente. Aquela galera que ia lá, não existe mais. Entendi. Ele teve essa visão de falar... Teve a visão e te avisou. Te avisou. E na época que ele falou, eu não dei muita importância. Eu sou meio otário num bagulho assim, que quando uma pessoa fala um bagulho muito sério, que eu brinco pra caralho, mas tem coisas que você tem que dar uma devida atenção. E ele teve essa visão e não foi só uma vez, não. Ele foi uma, foi duas, ele falou, mano, vamos ver quem vai ficar do seu lado quando você precisar. Não tem. Não tem. Eu sempre fui o cara que fez a parada pros outros. Sim. Mas fez nas condições que as pessoas queriam também, que era cômodo, né? Certo. Pra geral. Todo mundo agora hoje, por exemplo, que eu preciso... Cadê? Sobrou um ou dois, cara. Pode crer. Um ou dois que realmente foi lá e falou, você tá precisando do quê? Não vou dizer que não teve. Teve sim, mas muito pouco. Perto do que era? Mano, quando você tá estourado, fazendo um bagulho foda, você é o cara. Você é o melhor produtor. Você é o cara que todo mundo quer tá lá. É isso. É o preço que você paga, velho. Na época que eu fiz as músicas estouradas, todo mundo falava, faz um beat igual esse aí pra mim, quanto é? Quando você cai, velho, quando entram outros caras que é rápido o bagulho hoje, acabou. Ninguém nem lembra mais. Não, e assim, eu na época eu achava que essas pessoas eram pessoas que eram pro resto da vida. Você acha? Pode crer. Porra, não é. Tchau, tchau, tchau.